Música Isso é o final da fila. A gente está aqui no início da rua Doutor Padilha Tentando descobrir que fila é essa. Não sei se é fila para comprar Ou se é fila para entrar no estádio. Vou botar uma acelerada no vídeo agora aí Para poder chegar mais rápido Pronto. Depois da acelerada. Bom, vamos descobrir para que é essa fila Se é fila da bilheteria ou se é fila do acesso Pelo jeito, fila da bilheteria, gente. Opa, senão vou ser atropelado Por que você é fila? Não sei se é fila, gente. Opa, senão vou ser atropelado. Se é fila do acesso, você é fila do acesso. Não sei se é fila do acesso. É complicado aqui também, deixa eu checar lá na ponta Acelerando a câmera de novo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL